Seu Carlos, depois da reunião que foi feita ontem em Brasília, qual que é a situação da greve dos caminhoneiros aqui no Norte do Paraná? Continua parado, continua parado e pedindo a todos que manter, vamos manter aquilo que nós estávamos pedindo nessa paralisação, porque até agora o governo não aceitou nada daquilo a favor da categoria. O que foi oferecido pelo governo ontem? O governo na realidade não ofereceu nada, nós não tivemos nada, nada a favor dos caminhoneiros na realidade. E outro, aquilo lá não foi um termo de acordo, aquilo ali teria que ser uma proposta para levar para a categoria a qual ninguém aceitou nada, nada. O que o senhor acha da grande mídia, dos principais jornais e dos principais veículos de comunicação terem saído aí anunciando que o acordo estava feito, que a greve estava suspensa? Isso daí foi a Globo. Enfim, o governo tentou amenizar a situação para acabar com a paralisação. Não conseguiu. Não teve um caminhão que saiu de nenhum ponto de parada desse protesto. Nenhum caminhão saiu. Os agricultores vão parabenizá-lo, Daniel, todo mundo aí, por essa atitude dele, que está conosco, entendeu? A gente tem de agradecer esses tipos de pessoas da sociedade rural aqui de Rolândia, que está fazendo de tudo pela categoria. A gente tem informação também que o movimento grevista teve o apoio dos depósitos de construção, que agora paralisaram também as entregas de material nas obras. Todos eles, enfim, a comunidade já está caindo, na realidade, está ajudando, enganjando nessa jornada nossa. Como o senhor está lidando com essa situação em relação aos hospitais, seu Carlos? Que agora começa a faltar insumo, né? Não é só hospital, não. Gasolina para ambulância? Hospital, farmácia, esses produtos, está todos liberados. combustível para PM, para militar, SAMU, essas coisas todas, está tudo liberado. Tudo quanto é carga perecível, tudo quanto é carga viva, não existe nada de paralisação nesse sentido. A população pode ficar tranquila em relação a isso? Pode, toda a população. Eu reforçando, em nome dos caminhoneiros que eu estou pedindo, o apoio deles, que peço desculpa pelos transtornos, aqueles que puderem ajudar os caminhoneiros nesses pontos de parada, eu agradeço. Porque a dificuldade é grande, inclusive, da gente sair ali dos pontos de parada para ir em algum restaurante, alguma coisa. Então a gente está fazendo comida, estamos ganhando aí muito mantimento da população. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos. E aí Legenda Adriana Zanotto